TÚNEL FUNDO Penso só na nossa sorte Quero só o que é mais forte Tudo que existe se lembra de ti Triste, 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 feliz De quem diz teu nome Mesmo até arrasada Essa terra é sagrada Mas nada mais valerá de nada Se não for a luz mais sã Abraçando a vida vã Dentro do seu coração de mãe Tudo que existe se diz por nós dois Te amarei eternamente E ainda depois Te amarei eternamente E ainda depois TÚNEL FUNDO A nossa sorte Quero só o que é mais forte Tudo que existe se lembra de ti Triste, 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 feliz De quem diz teu nome Mesmo até arrasada Essa terra é sagrada Mas nada mais valerá de nada Se não for a luz mais sã Abraçando a vida vã Dentro do seu coração de mãe Dentro do seu coração de mãe O vento na madrugada soprou Dentro do seu coração de mãe Dentro do seu coração de mãe Dentro do seu coração de mãe